Boa tarde a todos, boa tarde. Eu quero começar pelos agradecimentos, né? Gastaria todo o tempo aqui só fazendo isso, porque aqui tem muita gente que merece a nossa gratidão, começando pelo pessoal daqui do Central, tanto da Brigada Militar quanto da SUSEP, porque sem os servidores do Estado não se consegue fazer nada. É preciso do apoio deles para que projetos importantes como esse se desenvolvam. Agradecer também ao pessoal que está aqui pelo empenho. É sempre um orgulho para nós divulgar a participação de vocês e o empenho como um exemplo para que esse trabalho possa ser desenvolvido em outros lugares. E agradecer a todas as pessoas que estão aqui, tanto familiares, das pessoas que ainda estão cumprindo pena ou que estão presas por algum motivo, estudantes, profissionais e os demais participantes. Eu, esse momento para mim, momentos como esse, são momentos importantes, porque eu entrei nesse presídio aqui pela primeira vez há 18 anos atrás, e assim como entrei em outros presídios, para fazer uma atividade lá do Ministério Público de Fiscalização. e esse lugar aqui era muito diferente do que é hoje. Ele ainda precisa mudar muito. A ideia que as pessoas têm de combate à criminalidade e aquilo que nós ainda fazemos com a pretensão de combater o crime, ainda está muito distante do que nós precisamos fazer. Muito distante. E é por essa razão que a violência aumenta cada vez mais. É por isso que as pessoas têm hoje uma grande dificuldade de sair à rua sem que tome todos os cuidados, porque o método que nós estamos empregando já há muito tempo para combater o crime acaba fomentando a criminalidade. Quando eu entrei aqui, no início, eu fiquei alguns anos lá no Ministério Público, precisamente sete anos eu fiquei fazendo essa atividade aqui sozinho. Os presídios são um lugar onde as pessoas se sentem muito sozinhas. Quem vem para dentro de um estabelecimento penal se sente sozinho, se sente perdido. E comigo não foi diferente. Eu entrei aqui e entrei em outros presídios e comecei a ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas conversarem com os presos e ouvir as suas angústias, as suas demandas, tudo aquilo que é, que seria necessário para que se fizesse uma coisa melhor do que nós ainda temos hoje. E precisa ainda melhorar muito. E lá pelo sétimo ano da minha atividade profissional nessa área, eu recebi a ajuda de mais dois colegas. E esses colegas chegaram e eu comecei a levá-los pela mão nos presídios, para que eles pudessem ser apresentados para as pessoas, para os funcionários, para os apenados, e pudessem ajudar num processo que eu digo que é de civilização, porque o sistema penitenciário brasileiro ainda não é um lugar civilizado. Ele está fora da civilização. E chegou um determinado momento dessa troca entre eu e os meus colegas que a gente, eu sempre fiz isso desde o início, mas eles começaram a participar. Que era o atendimento ali na promotoria das famílias, dos presos, que iam lá buscando ajuda, buscando resolver problemas que para quem está fora de uma cadeia são muito simples de resolver. Mas para quem está dentro, significam às vezes a manutenção da própria vida. São coisas simples. E eles ouviram, começaram a ouvir todo aquele sofrimento que as pessoas expunham ali, e aí num determinado momento um deles me perguntou assim, mas por que você atende esse pessoal aqui? Isso não é tarefa da defensoria pública, por exemplo? E eu disse, não. Não acho que seja tarefa apenas da defensoria. Também é. Eu atendo essas pessoas aqui, em grande parte, mulheres, mães, companheiras, eu atendo, porque quando elas são bem atendidas aqui, elas entram lá dentro da galeria e contam para o filho delas qual foi o tratamento que elas receberam aqui. E é comunicando esses valores, essas coisas, que a nossa chance de produzir civilização dentro de um lugar que ainda não é civilizado, como são os presídios, ela aumenta. Essa metodologia, que é basicamente a comunicação do afeto, é a metodologia mais antiga do mundo. Só que o homem está caminhando há muito tempo aprendendo a fazer isso. Nós ainda não sabemos fazer isso direito. Quando nós soubermos fazer isso na plenitude, lugares como esse, presídios, eles não vão mais ser necessários. Lá do antigo cristianismo, um sujeito chamado Tertuliano, ele dizia o seguinte, que ele observava os cristãos e via que era comum neles a prática da gentileza e da consideração. Então, quando eu contei essa historinha aqui, eu quis dizer que projetos como esse, que tem a participação da Carmela, que tem a participação da SUSEP, que tem a ajuda de todas as pessoas, eles precisam ser divulgados, precisam ser replicados, porque eles acertam na metodologia. Porque eles olham para as pessoas não para contar quanto é tempo de cadeia ela tem que cumprir. Eles olham para a pessoa apenas com esse olhar de consideração. E é isso que muda tudo. pretender transformar alguém, pretender transformar alguém, sem que a pessoa queira se transformar, sem que ela entenda o que ela ganha com a transformação, pela imposição e pela simples contenção, nós estamos vendo e as ruas mostram isso, que não dá certo. então, quando a gente vê iniciativas como essa, nós fazemos todo o esforço em todos os lugares para mostrar, para falar para outras pessoas que detêm o poder do Estado, para que elas compreendam que o que nós fazemos dentro dos presídios precisa mudar e muito. a esperança é que essa prática seja difundida e seja replicada nos outros presídios. Que a oportunidade de fazer tratamento para dependência química que mantém a pessoa na escravidão seja oferecida para muitos outros presos. Que uma política que privilegia um atendimento ao egresso, quando o sujeito sai da cadeia, também seja criada. Que as famílias que dão assistência para quem está aqui dentro sejam tratadas cada vez mais com a consideração que elas merecem. Porque esse, meus amigos, é o único jeito de fazer que produz um bom resultado. Todas as nossas tentativas que forem diferentes dessa, da prática da consideração, o resultado nós vamos colher todos os dias na rua. Então, enquanto for assim, a diferença entre a gente estar preso ou estar solto é nenhuma. Muito obrigado mais uma vez a todos pela oportunidade de estar aqui e de ver uma coisa tão bonita como essa. Aplausos. 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 Aplausos.